Dois auditórios foram estruturados para realizar sessões do mutirão de júri popular da comarca de governador Ladares. A previsão é de que ocorram 58 julgamentos até o dia 18 do mês que vem. Vou chamar o Miguel Brás para falar do Egrégio Tribunal Popular do Júri, onde o povo julga, Miguel. Exatamente, Nico. Olha só, o mutirão começou na última segunda-feira. E de acordo com os órgãos responsáveis, o objetivo é desafogar o número de processos travados por causa da pandemia do novo coronavírus. As sessões serão presididas por um juiz da comarca de governador Ladares, magistrados da cidade e também de outros dois municípios, Ipanema e Conselheiro Pena. A cidade foi escolhida para o mutirão por dois motivos. Primeiro, por causa do número de processos. E segundo, porque a comarca tem índices de violência elevados. Ou seja, a incidência de criminalidade na comarca é de 58 homicídios por ano para cada 100 mil habitantes. Além do juiz e dos magistrados, o mutirão também vai contar com a presença de uma equipe de oficiais de justiça, servidores das varas criminais, técnicos de informática e policiais militares. O tribunal do júri é o órgão do judiciário que tem a competência para julgar os crimes dolosos ou intencionais contra a vida. Como já foi dito, para a realização das sessões, dois auditórios de uma faculdade de governador Ladares precisaram de passar por adequações. Nico, eu volto com você. Adequações do ponto de vista estruturais e também do ponto de vista de segurança, né, Miguel? Porque o julgamento envolve pessoas, né? Envolve crimes, então tem que ter todo um aparato de segurança aí para todos que vão participar. Obrigado pela informação ao Miguel Brás.